Super! Bom dia! Nossa! Eu morro! Que ansiedade para dar esse bom dia! Bom dia, amiga! Tudo bem com você? Bom dia, você que está aí em casa. Tudo bem? Poxa, que delícia! Chegou o nosso dia, o nosso domingo. Chegou o dia de sentar com a família, que já é uma grande união, uma reunião de Deus. E ainda assim, sabendo que você ajudou o próximo a concorrer a prêmios maravilhosos. Ai, que delícia! Você está tão bonito que perece mais um outro bom dia. Mas aí, Mineirinho, vem para cá, porque um bom dia especial é para você também, claro! Bom dia, Fabrício! Bom dia, Mineirinho! Bom dia, bom dia, bom dia para você que está aí ligadinho no Super Vale, o programa da mudança de vida. E falando em mudança de vida, olha o que o Super Vale preparou para você, com todo o carinho do mundo, na próxima semana. Olha só! 110 mil reais resolvem a sua vida? Então vem para o Super Vale, porque domingo vamos sortear muito dinheiro! Tem 110 mil te esperando no quarto sorteio! E ainda três prêmios de 5 mil e 20 Super Giro! Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser. Só no quarto prêmio tem 110 mil reais. É para resolver a sua vida! Não fique de fora dessa! Vem para o Super Vale! Vem para o Super Vale, que está começando mais um programa da mudança de vida. E vamos dar aquele bom dia especial à nossa mesa auditora. Ela é composta por Jônatas Bittencourt, chefe de TI. Bom dia, Jônatas! Vinícius Soares, da Capemisa Capitalização. Bom dia, Vinícius! E Andressa Dutra, da RR Auditoria. Bom dia, Andressa! Estamos autorizados a começar a programação? Autorização concedida, Fabrício! Então, bom dia também às nossas assistentes! E por gentileza, meninas, queiram colocar essas bolinhas dentro do globo? Daqui a pouco começa a festa da família da nossa região, do Leste Mineiro e de todo mundo que ajuda o Grupo Citoque. Ó, a premiação está imperdível semana que vem, né? Maravilhosa! R$ 100 mil, mas nós também estamos sem defeito na vestimenta, né? Olha aqui, muito obrigado! Eu agradeço aí a .m, a roupa.m. Visita lá aí, ó, só anotar. Mas falou que a moda masculina é .m e ponto final. Aproveita esse momento para agradecer a loja Live Closet GV, que me veste hoje e toda semana tem novidades chegando para você, viu? E agradecer também a loja Kairis Semi Joias, que disponibilizou todos os meus acessórios. E aqui, essa premiação da semana que vem está imperdível. É só R$ 5,00 e também é dupla chance só para a nossa região, hein? E agora eu quero saber o seguinte, o que você acha da gente partir para o Super Giro? Você falou isso mesmo. Então, partiu Super Giro para você! Iniciando os sorteios de hoje com a primeira etapa do Super Giro. Agora são 10 prêmios de R$ 500,00. E semana que vem tem R$ 110 mil no quarto sorteio para você, hein? R$ 483.242,00, R$ 500,00 vai para o Edmilson de Tarumirim. Foi título digital, parabéns! É, e eu falei R$ 100 mil agora há pouco porque faltou R$ 10 milzão, que é para você também. R$ 610,00 no quarto e o prêmio semana que vem. R$ 0,25.749,00. E a premiação foi para o José Rodrigues. Ele comprou com a Rosário lá em Alpercata. E tem dinheiro do início ao fim para você gastar como quiser, viu? Olha só, R$ 644.728,00. E o terceiro Super Giro de R$ 500,00 vai para o sobrenome, ah tá, vai para o Elraim e Vanessa. Eles da cidade de Abricampo foi o Bar do Cabeludo quem vendeu, parabéns! Ah, eu sou o Valdeci, um grande abraço para o senhor e para a sua família. R$ 566.114,00 é o quarto Super Giro e ele foi para a Andréa de Teófilo Atônia e comprou com o Saulo Alves. Obrigado! E para concorrer a todos esses prêmios você pode comprar agora o seu título digital. R$ 0,30.459,00, R$ 500,00, o quinto Super Giro vai para a Lucélia. Não tem identificação da cidade nem ponto pé quente, mas parabéns, confere no site. É o Super Vale mudando a sua vida todos os domingos aqui de manhã, hein? R$ 646.608,00. E dessa vez é o Hernani de Abricampo que comprou lá na Passarela da Moda. Muito obrigado, parabéns! Semana que vem ainda tem R$ 5.000,00 nos três primeiros sorteios, R$ 0,69.598,00. O sétimo Super Giro de R$ 500,00 vai para o Elias de Mutu e foi Elzinho Soares o ponto pé quente, parabéns! Oitavo Super Giro pensando nesses R$ 110.000,00 do quarto prêmio da semana que vem, R$ 628.494,00. E quem vai levar essa grana é o Edson de Timóteo e comprou com a Elaine Bardumanguinho, parabéns! Já vai fazer na sua lista do que você faria com R$ 110.000,00, R$ 170.650,00. E agora o nono Super Giro vai para a cidade de Virginópolis e o contemplado foi a Diva Nilda. A Diva Nilda, ela é em ponto pé quente, foi Efigênia, parabéns! Ah, e o último Super Giro dessa primeira parte, calma aí! R$ 637.920,00 e foi para Maria! Ela é de Dores do Rio Preto e comprou na mão do Ezaquiel, parabéns! E parabéns também para toda a nossa equipe que está na rua! Faça sol, faça chuva, levando amor para você e caridade! São os nossos pé quentes! Com fé! Bom dia, meus amigos, tudo bem? Estou aqui mais uma semana, graças a Deus! Entreguei mais um prêmio, uma TV de 42 polegadas. Agora eu enterei 110 prêmios entregues, é muita gratidão! Venha, aqui é pé quente! É na rua Topaz, ou em frente à Lotérica do Iguaçu. Venha, venha, que aqui é pé quente, hein! Meu nome é Teresinha, trabalho na banquinha de Vézão, de ponte de ônibus do mercado, pede o nosso alete da hora, vendemos pesado e eu vendi ônibus premiada. Vem você comprar comigo, que é o governador Valadares. Sou o Luciano e o governador Valadares. Meu ponto fica no mercado municipal de GV. Fui pé quente, vem comprar comigo! Sou parecida, atenta da sorte, governador Valadares. Sou muito pé quente, já vendi 10 prêmios. Essa semana completou 10. E o próximo pode ser você! Você não vai ficar de fora dessa premiação, né? Olha só o que te espera na semana que vem, gente! Olha só, vocês podem comprar com eles em qualquer ponto comercial ou agora mesmo, através do nosso QR Code, baixando o aplicativo, escolhendo o seu título da sorte. Já imaginou você faturar 110 mil reais por apenas 5 reais e com dupla chance de concorrer e só para a nossa região? Isso é Super Vale! Olha o que te espera na semana que vem! 110 mil reais resolvem a sua vida! Então vem para o Super Vale! Porque domingo vamos sortear muito dinheiro! Tem 110 mil te esperando no quarto sorteio! E ainda 3 prêmios de 5 mil e 20 super giro! Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser! Só no quarto prêmio tem 110 mil reais! É para resolver a sua vida! Não fique de fora dessa! Vem para o Super Vale! Ei Fabrício, o que você está fazendo aí? Ei Vivian, estou garantindo meu Super Vale aqui pelo celular! Aí sim! E é muito fácil, né? Ensina o pessoal de casa como faz? Pessoal, é fácil, rápido e seguro! Olha só! Na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo do Super Vale! Faça o seu cadastro, o que é bem simples, e depois escolha os seus títulos! Pronto! Viu como é fácil? E você pode comprar com PIX, boleto, débito ou crédito! E já está concorrendo a um montão de prêmios! E se você tiver um revendedor pé-quente favorito, é só pedir o link para ele! Ah! E pelo celular você consegue dar um Super Vale de presente também! O que não pode é deixar de comprar! Isso mesmo! Eu já vou aproveitar e garantir o meu! Vem para o Super Vale! Vai começar o primeiro sorteio! Quem ajudou o Citoque está concorrendo, hein? Hoje tem 5 mil reais! Por favor, Ju! Liga o Globo! Vamos fazer a alegria dessa família, dessas famílias que nos fazem bem! Que faz bem aos pacientes oncológicos do Grupo Citoque! Vem aí o seu primeiro número! É 56! Você tem então marca número 56! E semana que vem tem 5 mil reais no primeiro, segundo e terceiro sorteio 49! Eu quero dar um beijo lá para São João do Oriente! É, Bruna! Um beijão para você, tá? Aqui! Daqui a pouco tem o terceiro prêmio de vocês, hein? 41! Eu repito o número 41! E ainda tem 110 mil reais no quarto sorteio da semana que vem! 55! Marca 55! Horizônia! Ó! Bazar da Cláudia, Bar da Martinha e Vendedor Niversino! Será que vocês vão vender os 110 mil da semana que vem? 59! Repito, 59! A gente já está curioso para descobrir quem é que vai faturar esse valor, hein? Inclusive, abraços Virginópolis, Lucas do Motossom! 50! Marca aí, 50! Carangola, José Guedes, Bar do Descinho, Bar da Fernanda! Um beijo para vocês! 36! Mais uma vez, 36! É 5 reais, é dupla chance só para a nossa região! Então, senhora do Porto, Simone, pode comprar lá também, viu? 39! Marca 39! É você concorrendo a só a grana, dinheiro no ano, semana que vem! 24! Mais uma vez, 24! Abraço para a cidade de Peçanha, Carioca! Grande abraço para você também! 10! Marca aí, número 10! Divino não pode ficar de fora! Comercial, baby! Funerária Divinense, ponto do açaí, 53! Mais uma vez, 53! É dupla chance de concorrer! Você pode comprar com os nossos revendedores! Em 42! Marca 42! É oportunidade de você mudar de vida aqui com a gente todos os domingos! 58! Mais uma vez, 58! Um grande abraço para a cidade de Embé de Minas! Inclusive a Rita do Açougue, né? No Córrego Campos! O Rogério também do Hortifruti! Marca aí 4! Número 4! Espera feliz! Um beijo! Vendedora Vanessa! Vendedora Kate! Tenda da Sorte! Vendedora Ariane! Número 13! Mais uma vez para você! Número 13! Mas aí também aproveitar aqui para mandar um abraço para o Bar do Vovô, hein? 46, 46! Só dinheiro semana que vem! 110 mil só no quarto prêmio! 52! Mais uma vez, número 52! Você pode comprar com os nossos revendedores! Nos pontos comerciais! Ou agora mesmo! 48, 48! Mas Caparaó falou que vai ficar com o quarto prêmio da semana que vem! Salão do Brás! Vendedor Fernando Messias! E Rodrigo do Super Donadinho! 7! Mais uma vez, número 7! São 110 mil reais para você gastar como quiser! 12! Marca aí, número 12! E a Itaubim! André Souza! Adriana! Josiane! Saroá! Um beijo para vocês! 18! Mais uma vez, número 18! Agora o abraço vai para a cidade de Caratinga! Rita Campos e família! Grande abraço! 33! 33! É, mas Itinga não gosta de ficar de fora, hein? 30! Mais uma vez! Número 30! Olha, agora o abraço vai para a Maria Aparecida Inês e a filha Tatiane do bairro Esplanada! Eu conheço vocês! Pessoal, grande beijo! Viu? 38! Marca é 38! Lá em Itinga é o Robson e o Railton! O Padre Paraíso e o Silvânio e o Wagner! 43! Mais uma vez, número 43! Abraço também a todos os comerciantes, parceiros do bairro Santa Cruz! Viu? Número 40 agora! Marca é 40! Daiane! Ponto dos Volantes! Um beijo especial para você e parabéns pelo trabalho! 22! Mais uma vez, número 22! O que você faz com 5 reais? No Super Vale, 5 reais pode mudar a sua vida! 15! Marca aí 15! Agora, um beijo vai para Raul Soares! É para Josipe! Ela é de lá! E é a nossa gerente comercial! 29! Mais uma vez, número 29! É isso mesmo, gente! Vocês não vão ficar de fora dessa, né? São 110 mil reais! 60! Marca aí 60! Mas lá tem a Fernanda Cambly e a Marcha do Salgado da Rodoviária! Um beijo para vocês, Raul Soares! 8! Mais uma vez, número 8! Gente, 110 mil reais dá para você fazer muita coisa! Viagem de luxo, pagar as dívidas, 27! Marca 27! E a mesa auditora, ela nos chama a atenção! E quando é assim, ó! Já tem informação! 32 bolinhas fora do globo e uma família já aguardando! Segura coração, hein? Olha só! Agora o abraço vai para a piedade! E o senhor João da Papelaria Gigi Cera! 51! Marca 51! Mais uma vez para você! Agora são 33 bolinhas fora do globo e a mesma família aguardando! É isso aí, gente! Não perca a oportunidade de mudar de vida na semana que vem! Adquira agora o seu título do Super Vale 47, 47! Mais mudança! Mais mudança! E agora são 34 bolinhas fora do globo! E duas famílias na expectativa! É isso aí, gente! Olha só! Através do título digital, você também consegue dar de presente em 14! Marca aí o número 14! Acompanha comigo! Mudança! 31! O quê? Uhul! Saiu! Saiu! Vem dançando, mineirinho! Saiu o primeiro prêmio! Olha, tem contemplado e o título dele é 097-187! É você? Então comemora comigo, deixa eu saber quem que é, por favor! Mesa Auditora Joana! Ela é de Lajinha! Que saudade de Lajinha! E comprou com a Joana do Bar! Será que é isso mesmo, editora? É isso! Parabéns! Oi, gente! Parabéns! Feliz demais por vocês, viu? Olha só! O primeiro prêmio da semana passada saiu para a cidade de Sobralha e o Valdevino foi o grande e contemplado! Olha só! Ei, gente! Olha só! Eu estou aqui na cidade de Sobralha para conversar com o Divino, nosso contemplado do primeiro prêmio. Divino, já é a terceira vez que você é contemplado com o Super Vale, é isso mesmo? Isso! Terceira vez! Eu ganhei duas vezes do Super Giro e agora essa vez que é o caminhão de prêmio. O senhor compra o Super Vale toda semana? Deus de quando iniciou, eu compro de três a dez por semana. Quando é três só porque eu não tive prazo, eu correria. Mas sempre é oito, sete, nove, até dez eu já comprei toda semana. Esse dinheiro chegou em boa hora, né? Foi embora. Todo dia já é bem boa a hora que vem, né? Chegou bem embora. Vou investir aqui, acabar a piscina, plantar grama, fazer a área de churrasco para lá. Porque a gente podia fazer sem ele, mas ia demorar mais. Então, encurtou o prazo, vou fazer agora. Gastariam cinco meses, quatro. E agora com o Super Vale? Vou começar agora. E como é que foi a reação da família quando descobriu que você tinha ganhado aí dez mil reais? Pula, expula, grita. Porque às vezes fica falando, ah, você compra muito, não vai ganhar. Aí eu falo, ó, só ganha quem compra. Não tem jeito, você não corre risco sem comprar a carteira. Eu ainda falo, se não ganhar, não tem problema, pelo menos ajudou. Então pode pedir o Mineirinho para trazer seu cheque? Pode pedir? Pode, vai. Traz meu cheque, Mineirinho. Tá feliz? Feliz demais da conta. Vamos comemorar? Vamos comemorar. Todo contemplado tem o anjo da sorte. O anjo da sorte do Divino Borges está aqui do meu lado, é o seu Newton. Seu Newton, quantos prêmios o senhor já entregou? Entreguei quatro, cinco com isso agora. Venha para o BNC, compra comigo. A sua sorte está no BNC. É isso aí, você não perde tempo não, porque o Super Vale preparou uma premiação maravilhosa para você no próximo domingo. Confere. Cento e dez mil reais resolvem a sua vida? Então vem para o Super Vale, porque domingo vamos sortear muito dinheiro. Tem cento e dez mil te esperando no quarto sorteio. E ainda três prêmios de cinco mil e pinte super giro. Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser. Só no quarto prêmio tem cento e dez mil reais. É para resolver a sua vida. Não fique de fora dessa. Vem para o Super Vale. Vem para o Super Vale. Na verdade, você tropeça no Super Vale. É, porque estrategicamente, nossos revendedores estão nos melhores pontos da sua cidade, do seu bairro. E você encontra os nossos pequenos aí pela rua. Bonezinho azul e amarelo do Super Vale, colete que remete a muito orgulho por pertencermos a essa família Super Vale. Ah, eu vou comprar na padaria, eu vou ali no açougue, eu vou no comércio. Ótimo, o comércio da sua cidade está sim de parceiros do Super Vale. Assim de gente que, como nós, vemos a quem precisa como o principal objetivo, que são os pacientes oncológicos do Grupo Citoque, tá bom? Tem também o quê? Tem a minha preguiça, vida. E eu não quero sair de casa. O que que eu faço? Aí fica fácil. Com a Brisa é só baixar o aplicativo, agora mesmo, através desse QR Code, escolher o seu título da sorte e concorrer na semana que vem. Ó, isso aqui, ó. Cento e dez mil reais. Esse aqui é só meu quarto sorteio, viu? E tem muito mais premiações pra você. E agora eu quero saber. Bora pro segundo prêmio desse domingão? Então, partiu o segundo prêmio pra você. Você que faz muita gente feliz ajudando o Citoque, agora chegou a sua vez. Vem aí o segundo sorteio. Cinco mil! Meninas, por gentileza, podem ligar o Globo. Esse é o nosso segundo prêmio e estamos ao vivo pra você, viu? Tá chegando agora o número 47, marca 47. É, ao vivo lá em vermelho, velho, que eu dei um beijo pra Neus e pro seu filho. Um gol... Trinta, mais uma vez. Número trinta. Semana que vem, gente, cento e dez mil reais é pra você mudar de vida. Gastar esse dinheiro como quiser. Cinquenta e nove, cinquenta e nove. O Farley, o Bonfim e o Bar da Iracy, lá em Bom Jesus do Galho, falaram que vão vender o título do quarto prêmio da semana que vem. Cinquenta e quatro, mais uma vez, cinquenta e quatro. Eu só sei que eu tô doida pra conhecer esse contemplado. Viu, inclusive, mandar um abraço pra cidade de Ipanema. Nosso querido Toninho do Engar. Um beijo, viu? Um abraço pra vocês. Vinte e sete, marca vinte e sete. Por apenas cinco reais, você vai concorrer a mais de cento e trinta mil reais em dinheiro em toda a premiação. Dezoito, mais uma vez, número dezoito. Cento e dez mil reais, gente. Dá pra você investir na educação do seu filho. Dá pra você montar o seu próprio negócio. Trinta e três, marca trinta e três. É, e ainda tem cinco mil no primeiro, cinco mil no segundo, cinco mil no terceiro. Ainda super giro com dinheiro. Eita, vinte e seis, mais uma vez, número vinte e seis. Um abraço pro bar da Luísa e do Luísa e da Joana, viu, gente? Quarenta e quatro, marca quarenta e quatro. E você acha Super Vale em Córrego Novo na mercearia do Betim, mercearia Mini Preço e mercearia Zé Marinho. Número sete, mais uma vez, número sete. E você que é aí de Uba Poranga, também pode comprar o seu Super Vale, viu? No bar do Renato, na papelaria Mixpel e também com a equipe do restaurante Nadinhos. Quarenta e um, marca quarenta e um, abraço, pessoal. É só pra ir lembrando vocês, ó, lá em Pingo d'Água, Bazar Clóvis, depósito do Zé Hildo e o ambulante Zé Paulino. Todos vendem... Opa, peraí só um minutinho. Pode usar o microfone, por gentileza, minha auditora? Só um minutinho, pessoal. Enquanto isso, você vai conferindo com transparência. Por favor. Um número, por favor, porque ficou confuso na hora que escutar. O último número repetido foi o número sete e agora o número quarenta e um. E agora nós temos o número três. Vamos, então? Podemos seguir? E muito obrigado mais uma vez, mesa auditora. E chegou o número quarenta e seis. Mais uma vez pra você, número quarenta e seis. Se você se perdeu aí, ó, só acompanhar nessa tarjinha azul, viu? Todos os números saíram, já está na tela. Agora chegou o vinte e nove, marca vinte e nove. É, tomando aqui esse cafezinho gostoso aí, marcando com a gente, é muito gostoso também, não é? Quarenta e oito, mais uma vez quarenta e oito. Olha só, não deixe de comprar o seu Super Vale e mudar de vida na semana que vem. Sessenta, marca aí número sessenta. Vermelho Novo, Loja Bem-Estar, Loja da Veronice, Mercearia do Caldinho, um beijo pra vocês. Cinco, eu repito, número cinco. Por cinco reais você compra o Super Vale e concorre a prêmios incríveis na semana que vem. Trinta e quatro, marca trinta e quatro. Agora vou mandar um beijo lá pra Ipatinga, Lidiane, Geuza e Kátia. Um beijo pra esse nosso time maravilhoso. Vinte e oito, mais uma vez vinte e oito. Você também encontra os títulos do Super Vale na cidade de Capelinha, com Josias, a Thaís e a Maria da Marcearia Três Irmãos. Em trinta e cinco, marca trinta e cinco. Também lá pra Almenara, Zé Nilson e Tony Trovão. Pacho V Super Vale lá na cidade. Número nove, mais uma vez, número nove. Olha, você pode comprar com os nossos revendedores, nos pontos comerciais ou agora mesmo, através do nosso QR Code, vinte e três, marca vinte e três. A dona Magali, do lado de Citiunha, falou também que tá vendendo muito. Parabéns pra senhora, número cinquenta e um, mais uma vez, cinquenta e um. Na cidade de Turmalina, você também encontra o Super Vale, cinco reais, com dupla chance de concorrer, hein? Vinte e oito, marca trinta e oito. Estou com saudade de Rio Casca. Lá no Variedade para o Lar, na Celinha, Bar do Tatão, um beijo pra vocês. Quarenta e nove, eu vou repetir, hein? Quarenta e nove. A gente quer ver a sua mudança de vida acontecendo, viu? Quer ver você realizando seus sonhos. Cinquenta e três, marca cinquenta e três. É, gente. E ainda realizar ações por cinco reais, igual semana que vem, aqueles cento e dez mil piscando pra você lá atrás. Trinta e dois, mais uma vez, número trinta e dois. Agora o abraço vai pro Nilson, pra Banca Capital e pro bar do João Bispo. João Bispo, abraço, pessoal. Número quarenta, marca quarenta. É tanta gente, né? É isso aí. A gente fica empolgado. Um beijo pra vocês todos, pra nossa família Super Vale. Dezessete, mais uma vez, número dezessete. A gente ama esse carinho de vocês, a gente ama estar com vocês. Isso deixa a gente muito realizado. Viu cinquenta e sete, marca cinquenta e sete. Agora o meu abraço especial é pro tio. O tio vai na sua cidade. O tio leva a alegria do Super Vale nas ruas da nossa região. Um beijo, tio. Tamo junto. Dez, mais uma vez, número dez. Gente, mais de onze mil e quatrocentas famílias já mudaram de vida com o Super Vale. Tá faltando só você, cinquenta e seis, cinquenta e seis. E o beijo é pra você que tá aí assistindo a gente. É especialmente pra você. Número cinquenta. Mais uma vez, número cinquenta. Super Vale é a chave pra você realizar os seus sonhos. São cento e dez mil reais na semana que vem. Treze, marca aí número treze. Olha aqui, não tem mais o que falar quando a mesa auditora nos chama. É porque tem informação pra você. Trinta e quatro bolinhas fora do globo. E agora já tem duas famílias aguardando o único número. É isso aí, gente. Aproveita agora o QR Code. Já garante seu título da semana que vem. Trinta e nove. Marca é trinta e nove. Com este número, olha, temos mudança. Agora são trinta e cinco bolinhas fora do globo. E seis famílias na expectativa. E olha só, toda vez que você compra o Super Vale, você ainda ajuda. O grupo se toque, que é um grupo de apoio e prevenção ao câncer. Cinquenta e cinco, cinquenta e cinco. Mais mudança. Agora são trinta e seis bolinhas fora do globo. E oito pessoas esperando aquele único número. Cento e dez mil reais. Muda a sua vida. O que você faria com esse dinheiro? Vinte e cinco, marca vinte e cinco. Também mudanças. Vamos lá, trinta e sete bolinhas fora do globo. E agora são vinte e umas famílias torcendo. Dá pra você investir. Dá pra você realizar o sonho da casa própria. Dá pra você realizar o sonho do seu automóvel. Número dezesseis, marca dezesseis. Acompanhe conosco a mudança. Trinta e oito bolinhas fora do globo. E agora são quarenta e duas famílias na expectativa. E a família Super Vale segue crescendo, né? A filhinha da solidariedade, que a gente costuma dizer. Número dezenove, marca aí dezenove. Mais mudanças. E agora são... Uhul! Saiu! Comemora, mineirinho, que tem contemplado. Saiu o segundo prêmio! E são três contemplados. Acompanhe um gentil, vai. E vamos ver quem foram essas três famílias, essas três pessoas que dividiram o prêmio. Luciana, de Tia Flotone, comprou com o Gilson Meirelles. Parabéns! O próximo é o Luiz. Ele é de Manhoaçu. E dessa vez foi a Matilde Anastácia, que fez essa gentileza de vender o Super Vale e ajudar quem precisa. E o terceiro e último contemplado do segundo prêmio, Mara Rúbia, de Mutum, com seu dedinho da sorte, com seu título digital. Ô gente, parabéns e feliz demais por vocês. E olha só, o segundo prêmio da semana passada saiu para a cidade de Virginópolis. O Ciro foi o contemplado. Olha só. Ei gente, e para a entrega do segundo prêmio nós viemos até a cidade de Virginópolis conhecer um pouquinho da história do Ciro. Ciro, fala para mim como é que foi a sua vida, você já trabalhou com o quê? Trabalhei de carpinteiro, toda minha vida. Aí, eu desisti e saí para fora, tá? Aí, a minha vida mais foi na roça. O senhor trabalhando como carpinteiro para poder juntar 12 mil reais, demoraria? Demais. Demoraria muito. Esse dinheiro então chegou em boa hora? Boa hora, graças a Deus. Como é que o senhor comprou o título do Super Vale? Estava sentado no banco, né? Aham. Aí, o menino passou vendendo. Aí, eu estava com esses 15 reais, eu vim comprar três mais cigarros. Aí, pensei, tá? Eu vou comprar esse Super Vale, escolhe aqui. Falei, não, não vou escolher não. Não vou escolher por quê? Você mesmo pode pegar a cartela e montar ela para mim aí. Como é que foi que o senhor ficou sabendo que tinha sido premiado? Ele veio aqui, contou para o senhor, o senhor recebeu uma ligação do Super Vale. Conta para mim como é que foi isso. Não, eu estava aqui, eu nem estava pensando que eu tinha comprado essa cartela. E um menino vizinho me gritou de lá, falando que eu tinha sido premiado. Como é que o senhor se sente com isso? Ver que seus vizinhos são seus amigos e que torcem por você, que está feliz com essa conquista sua? Meu nome da filha aqui, eu vou te falar, nessa rua, eu arrumei uma família, sabe? Aham. Porque eles, tanto que eles gostam de mim. O coração fica cheio de alegria com isso? Demais. O senhor fica emocionado? Sim. Por quê? Eu nunca esperava de arrumar uma família dessa. Qualquer coisa que o senhor precisa, o senhor consegue com eles? Tudo. Então aproveita, chama o Mineirinho para entregar seu checão. Ah, é? Cadê ele? Ali, ó, conversando com os meninos. Mineirinho, traz o cheque! Oi, gente, eu falei, né? O Ciro é realmente muito querido por todos aqui. Olha só a prova, todo mundo reunido para celebrar esse momento junto com ele. Bora comemorar, então? Todo contemplado tem o anjo da sorte. O anjo da sorte, desta vez, é o Lucas. Lucas, quantos prêmios já foram entregues por você? Dois prêmios já. O pessoal me para na rua, né, que eu faço a publicidade, né, na motossom, aí o pessoal me para e compra. O pessoal vem comprar comigo que eu sou o pé quente de Virginópolis. Aí sim, hein, gente? Olha só o que o Super Vale preparou para você na próxima semana. Tá incrível, roda! 110 mil reais resolvem a sua vida. Então vem para o Super Vale, porque domingo vamos sortear muito dinheiro. Tem 110 mil te esperando no quarto sorteio. E ainda três prêmios de 5 mil e 20 super giro. Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser. Só no quarto prêmio tem 110 mil reais. É para resolver a sua vida. Não fique de fora dessa. Vem para o Super Vale. É para resolver a sua vida ou não? Tá com dúvidas? 110 mil reais. Olha o que isso pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, mudar a vida de quem você quer ajudar. Fora que você já ajuda, né, quando você compra os nossos títulos. Ajuda lá os pacientes e as pacientes ocológicas do Grupo Citoque. Ainda tem 5 mil no primeiro prêmio, 5 mil no segundo, mais 5 mil no terceiro. 20 super giro, dinheiro é Pix, que não acaba mais. E tudo isso para você. Por falar nisso, vamos de premiação? Bora! Agora! Segura coração! Agora é a hora do terceiro sorteio. E tem mais 5 mil reais. Então começou! É a hora de mudança de vida. Ao barulhinho da sorte, ao barulhinho da realização de sonhos, 43, mais uma vez, número 43. Esse é o nosso terceiro sorteio e estamos ao vivo semana que vem, tem 110 mil reais, hein? 33, marca 33. E já começa perguntando. Já comprou o seu Super Vale hoje? Todo mundo que você encontrar, você tem obrigação de perguntar, né? 14, mais uma vez, número 14. Você pode comprar agora, inclusive, através do nosso QR Code. Baixa o aplicativo e escolha o seu título da sorte. 55, 55. Eu falo obrigação porque a gente, quando ajuda o próximo nessa corrente do bem, fica querendo fazer mais ainda. 37, mais uma vez, 37. E toda vez que você compra o Super Vale, ainda agiu no Grupo Sitoque, Grupo de Apoio e Prevenção ao Câncer, 27 e 27. São Pedro dos Ferros, Mercearia Dia a Dia, Bar Terraço, Padaria do Teófilo Fátima e Stélio Gonzaga. Um beijo pra vocês, 6. Mais uma vez, número 6. A gente quer ver a sua mudança de vida acontecendo, quer ver você realizando os seus sonhos, hein? 7, marca aí, número 7. Santo Antônio do Grama, Ariane da Inforcel, Tim Maia, Mercearia Morim. Mais beijos pra vocês, 19. Eu te repito, 19. Pra Inocêncio, vou mandar um abraço pra Carla e pra toda a cidade, viu, gente? Grande abraço, 50, marca aí, número 50. Patrícia do Boticário, Babalu, Bar do Aurélio e Salão do Baltazar. É, abre campo. Um beijo, 60, mais uma vez, 60. E pra Marilac, o abraço vai pra Davi Topa Tudo e Maria lá, vocês também encontram o Super Vale, viu, gente? 40, marca aí, 40. Um abraço também pra todos os nossos distribuidores. Parabéns pelo trabalho, vocês são orgulho. Uma parceria infalível. Tem uns que não acordar ainda não, tá? 28, mais uma vez, número 28. Gente, 110 mil reais. Você concorre por apenas 5 reais. Dupla chance e é só pra nossa região. Número 1, marca aí. SLA Moda, Sorveteria da Ju, Bar do Mauro, Bar do José Carlos, Salão do Nem. Ô, Matipó, que eu amo. 38, mais uma vez, 38. Abraço pra Virgolândia, abraço pra Baguari, a Sandra, a Casa da Carne Cipó e Garapa 381. Abraço, pessoal. E agora, marca aí 15, número 15. Ó, passei lá e tomei um cafezinho gostoso, viu? Tá fechado lá, né? Um abraço, pessoal, do Garapa 381. Número 26, mais uma vez, 26. 110 mil reais, gente, dá pra você realizar seus sonhos, pagar suas dívidas, fazer uma viagem de luxo pra Europa, se for o seu sonho. Agora chegou o 44, marca 44. Santa Margarida, padaria do Fernando, Frigo Raposo, Salão Arte, Inerciaria, compre bem. Um beijo, muito obrigado pela parceria. 29, mais uma vez, número 29. Um abraço vai pra Coronel Fabriciano, olha só a Neuza, a Eliane da Praça e a Raiane, a garota super, vale abraço, pessoal. 17, marca 17. Ó, Itaio Min, papelaria, pedra escondida, parecida e 2MR modas. Falaram que vão vender também o título premiado da semana que vem. 25, mais uma vez, 25. Tá todo mundo querendo esses 110 mil reais na conta, né? Não é por menos, Super Vale também capricha todo final de semana. 41, marca 41. 110 mil, lá pro pessoal de Don Cavate, então compra com a Leninha e Reinaldo. Um beijo, 24, mais uma vez, número 24. Você também encontra o Super Vale na cidade de Chalé, a Tenda da Tocinha, a Cantina da Aparecida, Padaria do Trevo. 58, marca 58. 110 mil no quarto prêmio da semana que vem. Será que vai pra Tarumirim? Tempero Feminino e Sônia. Um outro beijo pra vocês. 51, eu repito, número 51. É isso aí, gente. É mudança de vida. Isso é Super Vale. Você não vai ficar de fora dessa, né? Chegou agora o número 42, marca 42. Mas a TT do Marcinho, lá em São João do Evangelista, falou também que tá firme no propósito de vender muito essa semana. 35, mais uma vez, 35. Se toque, é pra lá que vai a sua colaboração. É mudança de vida. 45, 45. Ô, Robert, lá de Goiães, você tá sumido, rapaz. Saudade de você aí, viu? Um abraço e muito boas vendas durante essa semana. Número 3, mais uma vez, número 3. Já pensou você ter conseguido realizar os seus sonhos através do Super Vale de uma maneira simples, rápida, fácil e segura? Número 8, marca aí, número 8. Só dinheiro semana que vem. É Pix que não acaba mais, né? Vem ajudar o próximo. 57, mais uma vez, número 57. E falando em Pix, através do aplicativo, você consegue pagar a aplicação de crédito, débito, boleto bancário ou Pix com aprovação imediata. Número 9, marca aí, número 9. Mais de 11.300 famílias já mudaram de vida conosco. Você pode ser o próximo. 34, eu repito, número 34. Mas pra isso acontecer, você tem que participar. Então, corre, já garante seu título do Super Vale. Da semana que vem, chegou agora 10. Marca aí, número 10. Ah, gente, ó. Tem informação, a gente para tudo pra informar que 34 bolinhas já saíram do Globo. E então, tem 3 famílias já aguardando um único número. É isso aí, gente. Aproveita essa oportunidade, já garante seu título da semana que vem. 5 reais, dupla chance, número 4. Marca aí, número 4. Mais mudança, acompanham conosco. 35 bolinhas fora do Globo. E já agora, são 7 pessoas aguardando um único número. Ô, gente, vocês não têm noção quanto que a gente ama chegar na casa de vocês, ver que vocês vão conseguir realizar os seus sonhos através do Super Vale, viu? Chegou agora, 21. Marca número 21. Vamos acompanhar. Uhul, tem premiação, tem premiado. Então, vem fazer festa, mineirinho. Saiu o terceiro prêmio. Ei, maravilha. Chegou contemplado. O título, são dois títulos. O primeiro, 030.411. O segundo, 077.472. É, vamos descobrir agora quem são os nossos contemplados. Esse aqui é o Milton, ele é da cidade de Teoflotone. E foi a Itabar e Restaurante quem vendeu. Parabéns. Próximo é o José. Ele é da cidade de Manuaçu. Infelizmente, não tem um ponto pé quente. Mas, parabéns, viu? Confere lá no site. Parabéns para todos vocês. Principalmente para o Lucas de São João do Oriente, que foi o contemplado no terceiro prêmio da semana passada. Eu aproveito para deixar um beijo grande para toda a família. Feliz família. E para a sua cunhada, Silêncio. Salve, salve, família Supervale. Como é bom estar do lado de pessoas que ajudam o próximo. E aqui não é diferente. Márcia e o nosso contemplado Lucas. E aí, meu irmão, tudo bem? Bom demais. Esse bom demais foi gostoso. Por que esse bom demais saiu com essa boca cheia? É bom demais ter ganhado o Supervale. Lucas, você trabalha com o que, irmão? Eu sou o servente, Pedro. Aqui mesmo em São João do Oriente? Não, em Goiães. Há quanto tempo que você compra o Supervale? Já tem uns três anos que eu vim comprando. E acompanha o programa ao vivo? Direto. É mesmo? Então, todo domingo vocês estão lá com a gente marcando? Beleza, deu cinco para as dez e já vai, muda de canal. Nossa, então quer dizer que domingo sem Supervale não é domingo. Não é domingo. Que ótimo, que ótimo. E aí, então, você estava marcando. Quando arma o sistema, que aparece o primeiro título lá, que já está faltando uma bolinha. Como é que foi a sua reação? Nossa, foi bom demais. Estava faltando, tinha, acho que uns dezoito na minha frente já. E eu não sabia que eu estava para ganhar. Estava faltando duas pedras e saiu um ganhador. Eu fui ver na hora que deu lá a tajinha. Eles me mostram. Era você, era o seu título. Aí saiu lá. E o título contemplado é do Lucas de São João do Oriente. Qual foi a sua reação? Nossa Senhora, bateu a tremedeira. Minha cunhada ajudando, gritando, vibrando. Bom demais. Márcia, você deu alguma sugestão para acabar os anos ou como é que foi? Não, eu na verdade assim, tanto ele pulava, como minha irmã pulava, minha filha pulava. Eu como eu peguei chikungunha, eu estou mancando dessa perna. Aqui eu sinto dor nos pés, né? Na hora a chikungunha sumiu. O que vocês vão fazer com este prêmio? É, tem tanta coisa para fazer, menino. Pagar algumas contas, nós estamos em débito na rua aí, tem que pagar. Deus abençoar, tentar juntar mais um pouquinho e comprar uma casa. E agora, o Mineirinho se deixar e vai ficar brincando com as crianças ali até cansar. Se a gente não chamar ele, ele não vem. Mineirinho, traz meu checão. A alegria dessa família é tão contagiante que não dá nem vontade de ir embora. Vamos comemorar? Vamos! Essa história que você assistiu agora só pode ser contada porque ele passou aqui na loja do Dedé e comprou com a Gleicione. E ao seu lado, a Jamile, é uma soldada desse nosso exército do bem aqui? É isso aí, ela que é a pé quente. Chama o pessoal então para comprar com você aqui na loja do Dedé em São João do Oriente. Pessoal, nós ficamos aqui na Praça Primeiro de Março, ao lado da Casa Lotérica. Loja do Dedé Brinquedos. Muita variedade, muitos brinquedos e o Super Vale. Ah, é o que não pode faltar. Falando nele, semana que vem, por apenas R$ 5, você vai concorrer a mais de R$ 130 mil em dinheiro. E falar não é tão bom. O bom mesmo é assistir. Veja só. R$ 110 mil resolvem a sua vida? Então vem para o Super Vale, porque domingo vamos sortear muito dinheiro. Tem R$ 110 mil te esperando no quarto sorteio. E ainda três prêmios de R$ 5 mil e 20 super giro. Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser. Só no quarto prêmio tem R$ 110 mil. É para resolver a sua vida. Não fique de fora dessa. Vem para o Super Vale. Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos. Vem aí o quarto sorteio com Jeep Renegade. Eita, partiu o quarto prêmio. Meninas, por gentileza, podem ligar o globo. Esse é o nosso quarto prêmio e estamos ao vivo. E quem será que vai levar o Jeep Renegade? Chegou agora o número 1. Marca aí o número 1. Dona Anunciação, lá do Divino Traíra, lá ó. Um beijo para a senhora, foi seu aniversário. A senhora é mãe de um grande e querido nosso. 14. Mais uma vez, número 14. Semana que vem tem R$ 5 mil. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio. 16. Marca 16. É dinheiro, é piques, é piques. R$ 110 mil. Só no quarto prêmio. R$ 37 mil. Mais uma vez, R$ 37 mil. Dinheiro do início ao fim. Para você gastar como quiser. R$ 54 mil. R$ 54 mil. Mineirinho, mineirinho. Aí não vai te dar azar. Arreda um pouquinho para cá. Eu estou vendo essa antena. Aí você vai ter mais sorte, moço. R$ 24 mil. Mais uma vez, número 24. Não perca tempo. Garanta logo seu título no Super Vale com os revendedores. Ou nos pontos comerciais. R$ 36 mil. R$ 36 mil. Paulo Antônio, do bairro Doutor Eduardo, em Caratinga. Um abraço, meu irmão. Número 6. Eu repito, número 6. Já pensou você com R$ 110 mil na conta? O que você faria com esse dinheiro todo? Chegou R$ 55 mil. Marca R$ 55 mil. Eigo. Eigo é mototáxi em Caratinga. Sempre comprando o Super Vale. Um abraço, irmão. 9. Número 9. R$ 110 mil. Muda a sua vida. O que você faria com essa grana toda? R$ 15 mil. Marca aí R$ 15 mil. Vou te falar, vive, é uma coisa. Dá licença, é mulherinho. R$ 110 mil. Ai, pai. Eu acho que eu mudo para outro planeta. R$ 56 mil. Mais uma vez, número 56. Eu já pensaria na minha viagem. Já pensaria em pagar minhas dívidas. R$ 21, marca R$ 21. É, R$ 110 mil. Dá para... Ó, você muda a sua vida, muda a sua família. Pensa nisso durante a semana, hein? R$ 44 mil. Eu repito, número 44. Investiria na educação da minha filha. Fazia investimentos também para ter rentabilidade. É, gente. R$ 28 mil. Marca R$ 28 mil. Agora você já é experiente da terceira idade e tudo. Já pega o dinheiro e vai aproveitar a vida. R$ 20 mil. Mais uma vez, número 20. São R$ 110 mil para você gastar como quiser. R$ 4 mil. Marca aí, número 4. E não é difícil ganhar. É, ao contrário. Você ajuda quem precisa e ainda é só para a gente. Só para a nossa região. R$ 35 mil. Mais uma vez, número 35. Olha só, você que é da cidade baixa verde, olha, manda um abraço. Vou mandar um abraço aí para a Lorena, para o Bar do Onísio e para a Erika do Posto, hein? R$ 59 mil. Marca R$ 59 mil. Então aproveita que a sorte também não manda recado, nem passa depois. Já coloca a sua câmera aí, ó. Olha aí o nosso QR Code na tela te esperando. Número 53, mais uma vez, R$ 53 mil. É R$ 5 mil, é dupla chance e é só para a nossa região. Ou seja, é muito mais fácil para você ganhar. R$ 30 mil, marca aí, número 30. E você já aproveita, ajuda quem precisa e se ajuda. Já ouviu falar em autoajuda? É o Super Vale Purinho. R$ 49 mil, mais uma vez, R$ 49 mil. Super Vale também nos pontos comerciais. Então em São Domingos do Prato você encontra da Lucimara, do Depósito Artuso, Bela Morena e também Wanda da Loja do Pedro. Grande abraço para vocês, número 2. Marca aí, número 2. Aí você abusa dos nossos canais de compra. Pode ser para vendedor, parceiro comercial, aplicativo, 27. Mais uma vez, número 27. E por falar em aplicativo, baixe agora através do nosso QR Code. Garante seu título da sorte por apenas R$ 5,43. Marca R$ 43. Não, você paga R$ 5 mil e ainda vai concorrer a R$ 110 mil só no quarto prêmio semana que vem. 8. Mais uma vez, 8. É barato demais mudar de vida com o Super Vale. Custa só R$ 5 mil e é dupla chance, ou seja, duas chances de ganhar em cada prêmio. R$ 31 mil e R$ 31 mil. E aquela mensagem para o seu pé quente? Amigo, querido, amado. Me manda aí aquela... Ai, que você está com fé nela. Ele vai lá te manda e você já manda um pix para ele. Resolveu. Número 5. Mais uma vez, número 5. Abraço para São José do Goiabá, a Jéssica e a Glaucia do supermercado, a Lena e também o Bar da Águeda. Abraço, pessoal. 12. Marca aí, número 12. Você concordou, né, Mineirinho? Tem tantos revendedores, tantos amigos, anjos da sorte, pé quentes. Ah, pessoas do bem. O que tem cada um contando a sua história? 47. Mais uma vez, 47. Já imaginou você mudando de vida com o Super Vale com apenas R$ 5,00, com dupla chance de concorrer, R$ 57,00, R$ 57,00. Ah, morena, um beijo para você e toda a cidade de Timóteo, viu? Número 11. Repito, número 11. São R$ 110 mil o quarto sorteio. Tem rodadas de supergiro, não dá para você ficar de fora dessa. R$ 34,00, R$ 34,00. A Geusa da Água de Coco lá no Horto, em Ipatinga. Um beijo, Geusa. 48, mais uma vez, número 48. Olha só, a metodistora nos chamou. Atenção significa que já tem família aguardando. Nesse momento, são 34 bolinhas fora do globo e 3 famílias aguardando. Agora começou o negócio. Aí, ó. Agora é hora de transpirar. Agora é hora. Nossa senhora, você merece. Chegou o seu momento. Tenha certeza disso e acredite. Porque atrás da mão da Juliana tem o número... É 22. Então, marca, você tem 22. Aproveita, gente. Já garante seu título, hein? Olha só, nós temos 35 bolinhas fora do globo e 8 famílias aguardando. É isso mesmo. É muita emoção. É transpiração. E o melhor de tudo, a certeza é saber que você merece. Você ajudou quem precisa. Trabalhou a semana toda. Investiu o seu dinheiro. Colocou o seu dinheiro em uma coisa que ajuda o próximo. E agora está aí, ó. Quer ver? Mostra aí, Ju. 39. Se você tem, marca e sai para o abraço. 39. Olha só, agora nós temos 36 bolinhas fora do globo e 21 famílias aguardando para abrir, viu? Não vai julgar o celular para cima. Calma. Muita calma nessa hora, hein? Ai, ai, ai. Respira. Respira fundo, mineirinho. Manda energia para lá, mineirinho. Vai lá, isso mesmo. Parabéns, Lívia. Eu também vou mandar. Vamos, vamos. Tem número? Tem. Tem um 7. Você tem? Então marca 7. Olha só, agora nós temos 37 bolinhas fora do globo. 34 famílias aguardando, Fabrício. O velhinho não aguenta. Nossa, não aguenta. É emoção demais. Para onde vai esse Jeep Renegade? Você, qual cidade que a sua merece? Então grita, é meu, Fabrício. Grita mais alto. 18. Marca 18. Olha, com a chegada do número 18 nós temos... Opa! Tem contemplado, mineirinho. Pode festejar. Saiu com o quarto premium. Olha só, os títulos contemplados são 0,37.605 e 163.439. Quem será que vai dividir esse prêmio Jeep Renegade? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Josiane Aparecida, ela é da cidade de Ipanema e foi Toninho do Ingá quem vendeu o próximo. Ah, é a André, André Carlos, da cidade de Teoflotone e foi Gude DVD. Parabéns! Parabéns! Parabéns, famílias contempladas. Parabéns, Super Vale. Eu adoro, né? Quando o prêmio é dividido. E não foi diferente no quarto prêmio da semana passada, onde três cidades foram contempladas. Confere. Uma das famílias contempladas com o quarto prêmio da semana passada, lembre-se, uma casa e uma moto. Foi dividido para três. Um deles é o Emerson, acumulado de mate e pó. Ele é pedreiro há dois anos. Hoje moro de aluguel ou casa própria? Aluguel. Hoje é aluguel. Mas tem um sonho que você gostaria de poder realizar e já deu o primeiro passo, né? Qual que é? Rapaz, esse dinheiro vem na hora muito boa, né? Porque nós já temos o terreno, né? E agora já tem o destino certo para ele. E é? Já está na nossa casa agora, né? A mão de obra não vai faltar. Ah, a mão de obra não vai faltar, porque a gente já tem ela, graças a Deus, né? Já estamos no ofício aí para evitar menos um gasto, né? Há quanto tempo que eu compro os nossos títulos? Rapaz, já tem mais de ano, já. Tem mais de ano. Sempre crendo que um dia a sua hora poderia chegar. Sempre crendo. Inclusive, como se diz, não é a primeira vez que eu ganho, né? Já é a segunda vez, já. Já ganhou o quê? Já ganhei R$15 no Supergiro. Continua que vale a pena. Tenha fé, porque uma hora a sorte bate nos as portas aí. E outra, você está ajudando o grupo CITOP também. Então, chegou a hora do Mineirinho entregar para você o seu checão. Já pegue aí com esse sorrisão aqui agora. E já sonhando alto, vamos fazer festa! Carimba, que é top. O pé quente do Emerson, em Mantipó, é o Salão do Nem. Nem, qual é o endereço da sorte? Endereço do meu praça, Pato Fialho, número 98, no centro de Mantipó. Estou bem no centro da cidade aqui. Vem comprar comigo. Aqui é pé quente. Pulando para 82 Prêmio. É isso aí. E daqui, vamos para Abre Campo conhecer o nosso próximo contemplado. Chegamos à cidade de Abre Campo para poder conhecer a Patrícia, que está aqui ao nosso lado. Bom, o ambiente já é um ambiente familiar. Isso porque nós já estivemos aqui em outras épocas para poder mostrar ganhadores que também trabalham no mesmo local. Já foram quatro contemplados dessa empresa aqui. Ou seja, você entrou para ganhar. Com certeza. E quanto tempo você trabalha aqui? Oito meses. Pensou o que fará com ele? Estou pensando ainda. Mas vai aguardar? Isso. Vai aguardar umas continhas? Também. Agora eu estou vendo que você não para de sorrir desde a hora que nós chegamos aqui. Está sorrindo, vai continuar sorrindo e vai continuar comprando, claro. Com certeza. Já passei lá no massinho e já comprei hoje de novo. E está aqui um checão na mão dela. Mais de 54 mil reais com a mesma intensidade. Que fez festa no domingo. Vamos fazer agora também? Levanta a mão para cima. Caramba, aqui é top. O pé quente da Patrícia em Abricampo está aqui ao meu lado. É o Marcinho da Feira. Como te encontra na cidade? Marcinho da Feira está aqui no centro de Abricampo, bem em frente ao Rodal Viara. 72 prêmios entregue. Essa semana mais um prêmio entregue. Você que não adquiriu o seu título ainda, venha comprar o seu título, que o próximo pode ser você. É isso aí. E daqui de Abricampo, vamos para a cidade de Manhoaçu, vai ser o nosso próximo contemplado. E você vem com a gente. Estamos na cidade de Manhoaçu. Um dos nossos contemplados é daqui. É a Maria. Fatorou mais de 54 mil reais. Ao meu lado está o Vinícius, filho dela. A Maria é aposentada. O Vinícius trabalha na área da energia elétrica. O que será que a Maria pensa em fazer com essa premiação? Vai realizar sonhos? Qual que é o desejo da sua mãe? O intuito dela é dar uma reforma na nossa casa e cuidar também um pouco da saúde, algumas coisas que ela tem que se cuidar mesmo. E assim, é uma coisa que vem de um porta da noite para o dia, mas ela já tem um tempo aí que ela ajuda o CITOC, ela dá uma ajuda aí também. E graças a Deus, deu essa felicidade para ela, inesperada, ficou muito ansiosa. E eu acho que vai ser de grande valio para a gente aí, essa premiação. Chegou na hora certa. Chegou na hora certa. Então, Mineiro, vamos te passar o cheque aqui agora, representando a sua mãe. Pode pegar o cheque Vinícius. E nesse momento, em nome da Maria, e a gente aqui torce muito para que outras vezes aconteça com ela, vamos fazer festa então. Levanta essa mão para cima aqui e vamos fazer festa. Carimba que é top, pé quente, da Maria e do seu filho Vinícius, em Manhoaçu. Mercearia Dois Irmãos, está aqui a Renata representando a mercearia. Qual que é o endereço da sorte? É a rua Professor Silas Eringer, número 804, no bairro Encheio da Sera. Pode comprar que aqui é um ponto pé quente. E na próxima semana, por apenas 5 reais, você vai concorrer a 110 mil reais. Isso só no quarto prêmio. Perde o tempo não. Vem para o Supervale. Finalizando os sorteios de hoje com a segunda etapa do Supergiro. Agora são mais 10 prêmios de 500 reais. Lembrando que no quarto prêmio da semana que vem são 110 mil reais por apenas 5 reais. Vem aí o décimo primeiro Supergiro deste dia, 116.322. E quem faturou foi o Wilson de Patinga. Controu lá na padaria Super... Pão, pão, superpão. Parabéns. É isso aí, a gente quer ver você mudando de vida, viu? Então garante seu título. Vai então faltando também com o DVD, Jennifer, Ivone, Benção e também Cida Mendes, que são os nossos pés quentes. Viu? Grande abraço para vocês. E agora o título contemplado, 016.689, 500 reais. Vai para o Rogério, ele é de novo cruzeiro. E foi nao do Divulgação e Supervale quem vendeu. Parabéns. Décimo terceiro Supergiro girando na sua telinha. É o 500 mil 600. E quem faturou é o Rogério de Governador Valadares. Infelizmente não tem aqui o nosso pé quente. Olha só, mais um título na tela para vocês semana que vem. Lembrando, são 110 mil reais, viu? 587 mil 592. Quem está levando 500 reais é a Ângela Maria de Coronel Fabriciano. E foi o sobrenome que nem o ponto de venda. Parabéns. Décimo quinto Supergiro na sua telinha. É o título de número 974 mil 392. E quem está levando esse prêmio é a Cláudia. Ela é de Caraí e com seu dedinho da sorte foi lá no aplicativo, comprou, faturou. Com apenas 5 reais você garante seu título do Supervale. E na semana que vem concorre a 110 mil reais no quarto sorteio, viu? 470 mil 028. Quem está levando o décimo sexto Supergiro 500 reais para casa é a Rosilene de Coronel Fabriciano. Título digital. Parabéns! Décimo sétimo Supergiro na sua telinha. Olha, a esperança é a última que morre. 989 mil 001. E dessa vez foi para Timóteo, Humberto. Parabéns para você com seu dedão da sorte, né, Humberto? Garante logo o seu título do Supervale através do aplicativo. Você pode pagar por fix, com aprovação inediata. É só 5 reais, viu? 617.693. E o décimo oitavo Supergiro, que está levando 500 reais para casa, é o Paulo Portugal, de Teo Plotone, foi Graziella Pereira, ponto pé quente. Parabéns! Penúltimo Supergiro deste domingo mais que especial. Por quê? Tem a sua companhia. 501 mil 152. E dessa vez, quem levou este prêmio foi o Cecílio. Ele é de Governador Valadares e foi lá na mercearia Voiza. Vo, beijo, bença! 110 mil reais para você gastar como quiser. É dinheiro do início ao fim, na semana que vem. Garante logo o seu título, viu? 667.765. 500 reais. Vai para a Ana Maria de Patinga. E foi a Fernanda da Lotérica Iguaçu quem vendeu. Parabéns, viu, gente? Olha só o que o Supervale preparou para vocês. Com todo amor, com todo carinho, na semana que vem. 110 mil reais resolvem a sua vida. Então vem para o Supervale, porque domingo vamos sortear muito dinheiro. Tem 110 mil te esperando no quarto sorteio. E ainda três prêmios de 5 mil e 20 Supergiro. Serão muitos sorteios, tudo em dinheiro para você gastar como quiser. Só no quarto prêmio tem 110 mil reais. É para resolver a sua vida. Não fique de fora dessa. Vem para o Supervale. Ei, Fabrício, o que você está fazendo aí? Ei, Vivian, estou garantindo o meu Supervale aqui pelo celular. Aí sim, e é muito fácil, né? Ensina o pessoal de casa como faz. Pessoal, é fácil, rápido e seguro. Olha só. Na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo do Supervale. Faça o seu cadastro, o que é bem simples, e depois escolha os seus títulos. Pronto. Viu como é fácil? E você pode comprar com Pix, boleto, débito ou crédito. E já está concorrendo a um montão de prêmios. E se você tiver um revendedor pé-quente favorito, é só pedir o link para ele. Ah, e pelo celular você consegue dar um Supervale de presente também. O que não pode é deixar de comprar. Isso mesmo. Eu já vou aproveitar e garantir o meu. Vem para o Supervale. Supervale caprichou, viu? É dinheiro do início ao fim. Cinco mil reais nos três primeiros sorteios. Cento e dez mil reais no quarto sorteio com dupla chance, custando apenas cinco reais. Isso é para você mudar de vida, gente. Então não perde tempo. Garante logo seu título através do nosso aplicativo, hein? Beijo. Até semana que vem. O que não pode é deixar de comprar. É isso mesmo. Vem ajudar o próximo. Vem ajudar quem precisa fazer o bem e concorrer a essa premiação maravilhosa. Cento e dez mil reais só no quarto primo. Mais de cento e trinta mil. Um beijo. Vem com a gente. Vem fazer o bem. Vem vai. Vem. 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 Vem.